Beleza? Meu nome é Luiz Gustavo, eu tenho 18 anos e sou de Belo Horizonte e eu tô muito feliz, eu passei entre os finalistas e, cara, eu não esperava nunca que isso aconteça, é a minha primeira vez no concurso e, sabe, não tenho palavras para descrever, eu nunca imaginava que isso aconteça e eu acho que isso vai me abrir muitas portas, eu acho que não é muito pelo prêmio, o prêmio é ótimo também, mas eu acho que esse tipo de concurso, ele abre portas e eu acho que eu tô preparado para ganhar e conseguir mudar a minha carreira como modelo.